que foram aprovadas, eu destacaria duas delas que dizem respeito à comunicação. Uma delas que possibilita agora que todos os cronistas esportivos possam ter acesso livre em todas as praças de esporte do país e que possam ter localidades adequadas para o exercício da sua profissão. Um país que está se preparando para a Copa do Mundo e que está se preparando para a Olimpíada tem que reservar este espaço competente para os profissionais da imprensa que promovem a grandeza do espetáculo. A outra emenda de nossa autoria, que foi também acolhida, isenta as emissoras de rádio do país de terem que pagar para transmitir os espetáculos esportivos. A proposta que chegou ao Senado, aprovada pela Câmara, incluía as emissoras de rádio, da mesma forma com que se estabelece a legislação para as emissoras de TV que pagam pela transmissão do espetáculo esportivo, as emissoras de rádio também deveriam pagar. Nós apresentamos uma emenda extinguindo, suprimindo esse dispositivo e desta forma as emissoras de rádio no Brasil poderão continuar trabalhando e divulgando, promovendo o esporte e transmitindo os espetáculos esportivos sem o ônus de terem que pagar pela transmissão. Eu creio que é fazer justiça, já que o rádio promove o espetáculo. Ninguém promove mais o espetáculo do que o rádio. Todo dia e durante todo o dia. Certamente, muitos comparecem aos estádios, às praças esportivas e pagam ingresso motivados pela promoção do rádio. E desta forma, há uma contribuição notável dos comunicadores de rádio para a grandeza do esporte em nosso país. Eu destaco que as alterações à Lei Pelé tiveram como essência o objetivo de valorizar os clubes formadores, estabelecendo normas mais rigorosas para assegurar o retorno do investimento realizado por eles na descoberta de talentos que muitas vezes, muito cedo, acabam indo embora do país. As novas normas estabelecidas nesta proposta que relatamos no Senado e que agora é sancionada pela presidente Dilma Rousseff, assegura aos clubes formadores o retorno com a definição de uma regulação que oferece a eles segurança. Considerando, por exemplo, nulo de pleno direito todos os contratos que foram celebrados com atletas menores. Esse fato significava uma desproteção. Os clubes formadores investiam e muitas vezes perdiam os talentos que descobriam. Se nós não podemos impedir que atletas deixem o país e rumem para o exterior, elaboramos uma legislação que estimula a permanência deles por mais tempo no país, assegurando o primeiro contrato de cinco anos e a prioridade para a renovação por mais três anos, a fim de que os clubes possam ter segurança de que o investimento terá retorno. Sr. Presidente, eu apenas...